Olá, começa agora mais um Conjunturas, o quadro de debates do Jornal Jangadeiro. E hoje nós estamos aqui para debater com o nosso time de debatedores, para conversar o tema sobre a vacinação aqui no Brasil durante a pandemia. Nosso time composto pelo deputado federal André Figueiredo, do PDT, a deputada estadual doutora Silvana, do UPL, e o vereador por Fortaleza, Carmelo Neto, do Republicanos. E eu já passo a bola então para os nossos debatedores. Vereador Carmelo, como é que o senhor avalia aí a vacinação nesse momento? Está lento ou está adequado? Enfim, como é que o senhor avalia? Vacinação, Wanderlei, André, Silvana, cumprimentá-los aqui em mais um programa. Prazer imenso estar ao lado de vocês. A vacinação é muito importante para que o Brasil realmente saia dessa crise, volte a gerar emprego e renda e nossa economia se aqueça. O presidente Bolsonaro, desde o ano passado, desde 2020, ainda no início da pandemia, tem se dedicado, se debruçado para garantir que a vacina chegue na ponta, nos ricos do país e vacine a população. No dia 6 de agosto do ano passado, o ministro Paulo Guedes e o presidente assinaram a medida provisória 994, se não me engano esse é o número, para garantir a aquisição, a produção pela Fiocruz da vacina de Oxford. Em novembro de 2020, o Ministério da Saúde passou a assinar acordos, contratos com o Butantan para a produção, para a aquisição da Coronavac. Então, é fake news, é boato que o presidente Bolsonaro não se debruçou, não se esforçou para vacinar a população. Bem antes de todo esse debate que começou no início desse ano, o presidente já vem se debruçado, já vem feito a sua parte e agora está distribuindo vacinas para todo o país. Aqui no estado do Ceará, já são milhares de vacinas aplicadas e recebidas pelo governo federal. Deputada Silvana. Saudar o Vanderlei. Lembrando aqui para o público, inclusive, que nós estamos obedecendo aqui as regras de distanciamento no nosso estúdio, justamente por causa do momento da pandemia. Quero saudar o Vanderlei, parabenizar o Conjunturas por nos dar essa oportunidade Estou aqui ao lado de dois ícones da política, deputado André Figueiredo, líder do PDT e esse menino prodígio, nosso querido Carmelo, vereador mais jovem. Então, é quase um filho meu. Eu sou médica há 28 anos, eu sou uma pessoa que adoro dizer a minha idade. Eu tenho 52 anos, sou mulher que adora envelhecer, adoro estar nesse curso. Sobre vacinas, eu parabenizo o governo federal por ter, em tempo hábil, e essa história de que, ah, não chegou a tempo... Gente, no começo, inclusive eu como médica, eu tive que consultar três infectologistas para ver, porque a população estava insegura com essa coisa. Será que a vacina adianta mesmo que a pessoa tenha doença e depois vacinada ainda pode ter de novo? E por quê? Então, eu tive que me informar, tá certo? Ler, conversar com os meus filhos, inclusive eu tenho um filho que é pediatra, e que para tirar da população, deputado André, Carmelo, Vanderlei, esse medo da vacina. Porque a princípio, eu como médica também, eu precisei me informar. Será que temos tempo hábil para uma vacina que seja segura? Então, eu fui ver, fui estudar, e realmente o meu filho diz, e eu aqui falo para a população, para poder, inclusive, ajudar, ser voz, né, para a população. O vírus, gente, ele é um vírus RNA, e é só parte dele que está na vacina. Então, serve, deputado André e Carmelo, como uma memória, uma memória positiva para que você, entrando em contato com esse vírus, que muta continuamente o vírus, ah, mas se eu peguei, eu me vacinei e peguei a doença. Mas vai ser mais leve, porque o seu organismo já tem parte do reconhecimento imunológico necessário para poder enfrentar esse vilão, esse bicho, esse bicho papão. Exatamente, como era algo incerto, não teria sido mais adequado fechar contratos com vários laboratórios? Mas o governo federal, naquela época, ano passado, fechou o contrato com Oxford e AstraZeneca, né, para a vacina. Enfim, não deixou, por exemplo, não fechou com a da Butantan, que era a Coronavac. Eu acho, eu sei, deixa eu terminar agora, pronto, eu dou uma explicação maravilhosa para a população. Agora esse outro, politizando vacina, Wanderlei, tu vai te aquietar, porque não é hora de politizar. Vai te aquietar, o que nós estamos falando aqui, o Bolsonaro, o que eu estou dizendo aqui, nós, deputados e vereadores, e eu, médica, que eu, modéstia parte, mas eu me considero uma pessoa prudente, tá certo? Eu vou dizer uma coisa, na hora que falaram, na Coronavac, que era da miséria dessa China, porque dizer que a doença de lá vem, foi um vírus de lá, foi, isso aí é ponto pacífico entre nós, começou lá, foi. Pronto, ok. E onde é que proliferou mais do que? Aí negar, querer que a população acompanhasse e já aceitasse de pronto. Agora o meu filho tomou a Coronavac, entendeu? Essa médica, crente, 28 anos, que ninguém me faz de besta. Eu não vou, é acreditar do jeito que vem, do jeito que vai. A doença, a pandemia, nós estamos enfrentando, trocando o pneu com o carro, andando, ó. Isso é um fato. Tudo que se fizer aqui para ajudar é beleza. Agora, a vacina, a própria população resistiu ao primeiro momento de uma vacina chinesa. Isso aí é um ponto final, a gente querer negar isso. Agora, que o meu filho está vacinado com a Coronavac, meu filho médico, da linha de frente, que é o que eu quero dizer, nós, a vacina vai ajudar e a esperança desse momento é. E esse momento aqui do Conjunturas, essa deputada médica, há 28 anos, diz que a população não tenha medo, que a população que eu quero agora, deputada, vocês vão já falar, eu prometo, porque vai ser tão útil que eu vou dizer, quando teve, o deputado André é mais jovem que eu, Só não. Mas lembra? Só não. Ah, não? Só não. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas deixa eu lhe dizer, no tempo da meningite, o que eu estou querendo apressar aqui, é a forma como nós estamos fazendo essa vacina chegar até a população. Ter grupo de, ah, o grupo de risco é A, B, C, D. Gente, todo mundo tem perigo de morrer. Se pegar a doença, ponto. Todo mundo sabe disso. Eu queria, o que eu peço, é que a vacina seja acelerada do jeito que foi a da meningite quando eu era criança. A gente ia para uma fila, ia, pegava todo mundo, tanto a vacina de criança como o velho, idoso, adulto. Ia para uma fila, recebia a vacina dentro dos colégios. Deputada, e agora as igrejas. Pegando esse ponto de acelerar a vacinação, aí aqui, como o nosso programa também é acelerado, eu vou perguntar aqui ao deputado André, bom, muito se fala do ritmo de vacinação no Brasil, mas parece que no resto do mundo não é tão diferente, né, deputado? Mas vamos lá, vamos lá. Primeiro que eu, com todo respeito que eu tenho ao Carmelo, eu acho que ou ele não acompanhou bem as declarações do Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre negou a importância da vacina, ele fez chacota com a vacina que hoje é a grande salvação do Brasil, que é a Coronavac, chamando de vacina, aquele ex-ministro da Educação fez alusões desrespeitosas com o governo chinês, o governo chinês, hoje em dia, a China é um dos principais, é o principal parceiro comercial do Brasil. Eu não vou falar nesse relacionamento comercial, que é extremamente importante para a economia do nosso país, eu vou falar da vacina. A Coronavac, ela só foi aprovada depois que instituições internacionais de proteção à saúde, não apenas a OMS, disseram, ok, pode vacinar. E se não fosse ela, nós estaríamos aqui com um quantitativo de brasileiros vacinados muito menor do que esse número que já é ínfimo. Aí a gente pega a experiência, Wanderlei, dos Estados Unidos, Estados Unidos com o Biden, porque o Trump era um desastrado, né, era o... O Trump era um desastrado. O meu menino tem o bonequinho dele no quarto, ele tem que olhar para o meio. Mas quem defende o Bolsonaro também defendia o Trump. O Biden, certo? O Biden é simplesmente uma diferença. Você vê que mais de 150 milhões de americanos já foram vacinados. Ele disse que no mês de maio todos os americanos acima de 18 anos estarão vacinados para que no dia 4 de julho possam estar fazendo pequenas comemorações, que é o dia da independência deles. Pequenas, e ele ainda coloca claramente, pequenas comemorações em família. Então, é outro nível. Lá o Biden investiu 1,9 trilhões de dólares na saúde pública e 2,4 na recuperação da economia. Aqui, a gente destina, nesse ano, 44 bilhões de reais, que é ínfimo. Ano passado foram 400 bilhões de reais que o Congresso Nacional destinou para pagar auxílio emergencial de 600. E na época a gente dizia, Bolsonaro só queria 200. Não! Foi o Bolsonaro, tá vendo agora? Nós queríamos 600, Bolsonaro deu 150 reais. Quer dizer, não dá para um pai de família se sustentar com 150 reais. Mas vamos falar na vacina. Nós estamos hoje, graças a Deus, e é muito bom ouvir tanto o Carmelo quanto a doutora Silvana dizer que a vacina é importante porque foi muito tempo com lenga-lenga do tratamento precoce. Foi muito tempo com aquele negócio de dizer que cloroquina era o importante, milhões de reais gastos em cloroquina. Quando a gente sabe, a senhora sabe que é médica, que cloroquina é um perigo para pacientes que têm algum tipo de arritmia. Não, não fale com mim. Tem pacientes que têm... A senhora sabe. Deixa eu falar de cloroquina. São os médicos, são os médicos. Tudo bem. Então, são os médicos. Os médicos dizem que cloroquina é o irresponsabilidade de você receitar sem saber o histórico cardiológico do paciente. Eu não sou médico. Isso aí é o fato. Então, o que nós queremos... O que nós queremos... Do coração precisa. Perfeito. Então, e outra coisa, é um tratamento necessário para quem tem lúpus. Ficou faltando durante muito tempo... O crichematórico. Certo. Ficou faltando cloroquina porque houve uma corrida às farmácias achando que era o remédio salvador, chamado até de RDB, remédio do Bolsonaro. É o chão de remédio de Jesus. Então, não, todo remédio, graças a Deus, que é aprovado pela ciência, vem de Jesus. Jesus ilumina os cientistas. Jesus ilumina quem estuda para isso. Então, o que eu digo é, hoje, graças a Deus, nós estamos pactuando que a vacina é o único caminho para que a gente realmente possa reduzir o que essa praga vem fazendo com milhões de brasileiros, com milhões de seres humanos no mundo todo. Enquanto a vacina não chega, lógico, temos que respeitar as regras de isolamento, que estamos aqui bem... A TV Jogadeiro está seguindo as regras. Então, nós temos que ter essa clareza, minha gente. Enquanto a vacina não vem, vamos ter que respeitar as regras de isolamento, mesmo que isso signifique um sacrifício em relação até mesmo à sobrevivência. E aí entra a necessidade que União, Estados, possam propiciar recursos, como era o auxílio emergencial, recursos que são indispensáveis para a sobrevivência das empresas. Estamos aqui sem ter a reedição da medida provisória 936, que nós apresentamos um projetozinho de lei para que fosse retomada a questão da suspensão dos contratos de trabalho. Você ter uma pequena empresa com um mês sem faturar nada, não tem quem consiga pagar a folha de pagamento. Lamentavelmente, o governo federal, mais uma vez, se omite e a gente fica nessa dificuldade para as empresas brasileiras sobreviverem. Deputado, o venhado do Carmelo, que inclusive quer falar aqui sobre o ritmo da vacinação. Eu acho também, novamente, muito curioso que o deputado André, líder do PDT, venha falar aqui de tratamento precoce. O que eu defendo, deputado André, doutor Silvana, vender lei, é a autonomia médica. A mesma autonomia médica que possibilitou que o secretário de saúde aqui do estado do Ceará, doutor Cabeto, use a hidroxicloroquina e isso ele mesmo disse que usou. O doutor David Wippe, médico lá em São Paulo, que trabalha com o governo do estado de São Paulo no combate à pandemia, ele usou a hidroxicloroquina e assumiu que usou a hidroxicloroquina para conter, para diminuir os efeitos da covid no seu corpo. Então, o que eu defendo é a autonomia médica. Voltando aqui sobre a vacinação, um ponto muito importante. O governo federal, ele criou o Plano Nacional de Imunização e cadastrou toda a em todas as empresas. E o presidente disse, no outro dia, se avisa a provar, no outro dia o dinheiro já está no caixa e vai ser comprada a vacina para a nossa população. Então, está muito claro desde o início, ainda no ano passado, o Plano Nacional de Imunização é o que hoje possibilita as vacinas chegarem nos incôndios do país. Um minuto para o final do programa, só dá dez segundos para cada um. Eu só falei, eu vou só fechar aqui, eu vou só fechar aqui, mas eu sou médica, esse assunto aqui eu tenho prioridade, porque eu quero só completar que o deputado falou sobre tratamento precoce, eu sou a favor de tratamento preventivo, tratamento precoce, vacina, até lambedor. Eu, quando eu era pequena, ficava, pio sol era só para a unha, antes de eu ser dermatologista, o pessoal contava pio sol nas micoses de unha e eu vou dizer uma corteira, um bocado de micose de unha e ficava bom mesmo. Assim, brincadeiras à parte, mas só como médica, eu estou dizendo, parabenizo, aqui o Carmelo, quando ele fala da independência médica, o próprio secretário Cabeto disse para mim, que ele tomou e suspendeu, porque sentiu um ataque cardíaco, alguma coisa cardíaca, ele parou, eu tomo hidroxicloroquina, que é o reuquinol, tá certo? Eu tenho uma fibromialgia pesada, mas já tomava antes, quando eu já tomava cloroquina e continuo tomando e vou tomar enquanto durar a pandemia. Acho que uma doença que mata, uma doença que mata, que pode matar, tudo é válido. Inclusive, essa cor de questionar que está morrendo mais gente aqui ou que em outros países, morreu no mundo inteiro, gente. Morreu no mundo inteiro. Então, nós temos agora, e o que nós estamos fazendo aqui como parlamentares é dar as mãos para que a vacina chegue de forma mais rápida às pessoas, inclusive aceitando o voluntariado. ensinar a aplicar a vacina e bora para dentro das igrejas, vamos para dentro das escolas e vacinar as pessoas sem precisar fazer um cadastro dificílimo, porque o cadastro não é fácil, viu? 30 segundos, deputado André. Mas é importante dizer que tem que ajudar as pessoas a fazer o cadastro. O Brasil tem a vantagem de ter um sistema público de saúde, o SUS, que teria condição de aplicar 12 milhões de doses diárias. O que a gente precisa é ter a vacina. E nós poderíamos ter tido, se em agosto do ano passado, quando a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses para o Brasil, o Bolsonaro tivesse dito, ok. Aí ele disse, não, com o meu dinheiro ele chegou a dizer isso. Com o meu dinheiro, não. Nem vacinar eu vou. Ele chegou a dizer isso. Hoje em dia, graças a Deus, ele está vendo que ele está na contramão da história mundial e ele não poderia ser o único que dissesse que vacina não é importante. Todos nós concordamos. Vacina é importante. O reconhecimento, a prescrição médica é indispensável, a gente não pode ficar pensando que o presidente da república ou algum outro que não é médico pode prescrever qualquer tratamento que com certeza será ineficaz e pode levar à morte. Porque se você toma cloroquina e tendo problema cardíaco, você pode morrer. É esse o risco. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores. Mas vacina era para ter tido mais tempo. Eu quero me protestar esse tempo. Pronto, a gente pode voltar ao tema, claro, nos próximos debates. A gente agradece a participação de cada um de vocês e, sobretudo, a participação de quem acompanha aqui o nosso Conjunturas. Até a próxima. Tchau, tchau.